Mas que droga de época que a gente vive! Mas que lixo! Fazendo o que todo mundo de palhaço? Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia Até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu O link está aqui embaixo na descrição do vídeo Livro das profecias dos três dias de escuridão Não dá mais para ser esse católico mono Mas que droga de época que a gente vive que católico é tudo mono Mas que lixo! Eu nunca conheci católicos de fé a não ser aqui a gente agora Eu buscava isso quantas vezes eu vi na igreja uma pessoa realmente de fé Vibrante na fé que buscava o Senhor Vi pessoas buscando sim, vi muita gente buscando milagres Necessidades materiais, está certo A gente também precisa disso Mas não é só isso E são os sinais que o Senhor nos dá para que a gente progrida na fé Para mostrar que Ele está conosco Então vem comigo porque a vida não é aqui Isso aqui é só uma travessia Que nós estamos fazendo, está aqui de passagem Ninguém vai ficar aqui para a semente Nós vamos ou para o céu ou para o purgatório ou para o inferno Então meus irmãos e minhas irmãs Sejamos esses católicos que tem fé realmente em nosso Senhor Como era antigamente Que a pessoa era capaz de ser mártir Como ainda tem gente aí na China Sendo lá simplesmente torturado porque é católico, porque tem fé Bispo sendo enxotado para a rua porque simplesmente não aderiu ao partido comunista Ó meus irmãos, ainda tem gente na Síria que tem fé Morrendo crucificado, queimado Simplesmente porque declara fé em Jesus E a gente nessa mordidão aqui Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? A pessoa acha que é só ir lá Tomar aquela hóstia sem consagração nenhuma Mas na igrejinha da Pátia Mama Que o padre fala que tudo é permitido e tudo convém Entra com o crucifixo com três máscaras azuis penduradas Todo mundo, todos os fiéis de máscara E ele rindo sem máscara atrás da cruz Na entrada, na procissão de entrada Fazendo o que? Todo mundo de palhaço? É isso? É isso que é ser católico? Está tudo bem? Agora eu estou salvo porque eu fiquei com máscara na missa falsa? Não! Isso não é buscar Jesus Isso não é guardar as palavras do Senhor Como é que vai guardar as palavras do Senhor Se chega lá e ensinar tudo errado? Então, meus irmãos Vamos respeitar o Senhor Amar o Senhor Temer o Senhor Buscar o Senhor O Senhor tem que ser o centro da nossa vida Centro Tudo que tem na nossa vida Tem que convergir para o Senhor A gente parar de querer um monte de coisa Sabe? Querer só servir ao Senhor Parar esses quereres tantos Está acabando Está acabando O mundo está acabando E a gente está preocupado com um monte de coisa material Que daqui a pouco pega tudo fogo Explode tudo Por favor Não Vamos buscar ao Senhor E guardar tesouros Onde a traça não rói Onde o ladrão não rouba E onde a ferrugem Não consegue alcançar Que é no céu Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre E seja louvado Até a próxima Fim dafém J altirão Música J altirão Legenda por Sônia Ruberti